Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas perfumadas da viagem que eu fiz no início do mês de janeiro, a minha primeira viagem internacional depois de 45 anos, e foi um presente da minha irmã, foi uma experiência maravilhosa, e claro, aproveitei para fazer algumas comprinhas perfumadas. De perfume, perfume mesmo, eu já mostrei aqui os meus perfumes favoritos do verão de 2018, e durante essa viagem eu só comprei dois perfumes, que é o Kashmir Mish, da Dona Karam, eu falo mais sobre ele nesse vídeo, então se vocês quiserem maiores detalhes, eu vou deixar o link aqui nos cards, e o Clean Love Grass, que também foi uma aquisição por um preço muito legal. O Dona Karam eu comprei na perfumaria Perfumania, que fica num shopping Aventura, que é um dos distritos ali próximo a Miami, que tem uma cidade, um município que chama Aventura, e lá tem um shopping, que é o Aventura Mall, que tem diversas lojas maravilhosas, tem Sephora, tem a Macy's, tem várias lojas, e lá tem uma loja só de perfumes que chama Perfumania. Então, pra vocês terem uma ideia, essa fragrância aqui na Macy estava a 120 dólares, e na Perfumania, esse frasco grande de 100ml, eu paguei metade do preço, 50 dólares. Então, quem estiver viajando para os Estados Unidos, para a Flórida, próximo a Miami, passar por esse shopping Aventura, que é um ponto, assim, de muita visita, né, de turistas, né, de todo lugar do mundo, eu recomendo vocês visitarem essa Perfumania, que lá tem ofertas legais. E o Clean Love Grass, eu comprei em uma loja de departamento, eu não lembro se foi na Ross, Flor Dress, na Marshall, uma dessas lojas, e lá eles vendem perfumes bem conta. Mas, às vezes, você não encontra uma grande seleção de fragrâncias, mas todas que estão ali expostas, o preço é arrasador. E eu consegui encontrar esse Love Grass da Clean, eu também falo mais sobre ele no vídeo, inclusive o frasco nem tá aqui, eu deixo na necessaire da empresa que eu tô usando atualmente. E eu paguei 16 dólares, então, gente, eu recomendo que vocês visitem essas lojas de departamento e dê uma garimpada lá nos perfumes, que vale a pena. Bom, o Walmart também é um ponto maravilhoso pra visitar e fazer comprinhas, né, vocês sabem que o Walmart é um dos, das redes líderes, né, dos Estados Unidos. E lá eu encontrei algumas coisinhas perfumadas. Primeiro foi esse desodorante que todo mundo fala, até a Carol Otaviano, num dos vídeos, falou sobre ele, e eu deixei lá na minha listinha pra procurar, que é o Secret. Tem várias fragrâncias, é aqueles desodorantes em barra, mas, gente, eles são ótimos mesmo, tá? Eles são eficientes. Eles não transferem, porque tem alguns desodorantes desses, aqui no Brasil, que eles parecem que a roupa, né, próximo da axila, fica com resíduo do desodorante. Isso não acontece com o Secret. A fragrância é muito delicada, muito bom, dura mesmo, segura por horas. Então, eu gostei, comprei, é o meu único desodorante em barra, e eu gostei bastante. Um outro que eu amei já lá no Walmart também, tem uma sessão de produtos de banho sensacional. E esse sabonete aqui, tô doida pra usar ele, mas, gente, ele tem um cheiro, o cheiro impregnou na mala, no guarda-roupa, ele é um sabonete natural, à base de óleo de argã, aquele cheiro de óleo de argã que eu amo, né, em produtos de cabelo. E é aquele sabonete de castela, né, que é aquele sabonete natural da região de castela. Tem uma história bem interessante, né, a forma de produção desse tipo de sabonete. Ele é de Portugal, tá, ele não é dos Estados Unidos, mas estava sendo vendido lá no Walmart. Cheiro delicioso, tá, tô morrendo de dó de usar, mas eu vou usar. Paguei 3 dólares nele, muito em conta. E olha que tamanho de sabonete, tem 300 gramas aqui de sabonete, gente. Maravilhoso. Outro sabonete, que eu também sou a louca dos sabonetes líquidos, né, isso foi um grande problema pra eu trazer na mala, tá, gente? Tanto que a minha mala foi aberta, foi aberta, assim, pela equipe, né, de alfândega dos Estados Unidos. Eles deixaram um comunicado, porque eu já tinha me preparado com aquele cadeado TSA, que é o próprio deles, tal. Então, eles abriram, porque eu vou mostrar num outro vídeo a quantidade de produtos aleatórios diferentes que eu trouxe. Sinceramente, acho que eles devem ter estranhado que tipo de produto que eu tava trazendo, que não é muito comum. E pelo excesso de líquidos, obviamente. Então, eu trouxe... Olha esse sabonete líquido, gente. Eu fiquei apaixonada pelo rótulo, em primeiro lugar, do sabonete. É uma edição chamada Vintage Studio. Então, tinha várias fotos dessas, maravilhosas. E esse daqui é de limão e verbena, um cítrico maravilhoso, um sabonete pra lavar, pra lavar as mãos, né? Mas eu amei. Olha, já usei tudo isso. Nós já usamos aqui em casa. E, assim, um litrão desse daqui, cinco dólares, né? Muito em conta mesmo e de uma qualidade impecável. E aí, foi o surto, né? O surto geral na Bat Body Works. O que acontece? Meu maior sonho, né? Assim, pra eu que nunca tinha viajado pra fora do país, especialmente pros Estados Unidos, era conhecer as lojas da Victoria's Secrets, né? Que eu sempre via, né? Ou vídeos aqui do pessoal, fotos, referências, enfim. Era o meu maior sonho. Nesse shopping, nesse Aventura Mall, tem a Victoria's Secrets, a Pink, que é uma subdivisão, e a Bat Body Works, que é do grupo também da Victoria's Secrets, mas ela tem uma linha que, além de... Uma linha de cosméticos e perfumes e hidratantes, ela também tem uma linha boa de casa, né? Uma linha pra home. E, assim, das três lojas que eu visitei, eu não comprei nada na Victoria's Secrets. Eu não comprei nada na Pink. Mas quando eu cheguei na Bat Body Works, eu sortei, tá? Aliás, foi a loja, assim, que eu mais comprei lembrancinhas pra dar pras pessoas próximas, né? Então, assim, primeiro lugar, pra minha alegria, eu fui no começo de janeiro, então ainda tinha a venda, a linha de Natal sazonal, que é uma linha que ele só revende no Natal, que é a Candy Apple, né? Essa linha aqui. Que é uma linha com cheiro de maçã e canela, que eu acho que no inverno eu vou aproveitar muito. Eu usei aqui só um pouquinho pra testar, né? Mas eu acho que vai ser no inverno que eu vou utilizar mais. Então, primeiro esse daqui é um sabonete naquele formato de espuma, né? de hand soap foaming, né? Aquela espuma que você faz. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho. Só pra vocês verem, né? Então, é aquela... Eu fiz só uma espuminha aqui. Gente, o cheiro disso é de dar água na boca. Eu não gosto de fragrâncias muito doces, mas produtos pra banho, eu gosto. É engraçado isso, né? Principalmente quando a época é apropriada. Então, isso aqui no inverno, imagina com aquele chuveiro bem quente, esse cheirinho de maçã com canela é encantador. Então, são sabonete, o primeiro item. Deixa aqui. Nossa Senhora. E é impressionante, assim, a espuma dele, como que é densa, né? Maravilhosa. E o outro item da mesma linha que eu fiquei apaixonada é esse Summer Fizz. Esse, apesar da fragrância ser Cadipo, ele é pro verão. Porque ele chama Shimmer Fizz Body Lotion. O que que acontece? Ele é um hidratante. Ele é um hidratante em forma de espuma, tá? Vou colocar aqui. Vocês estão vendo? É uma espuminha. E quando você passa na pele, ele é gelado, tá? Bem gelado mesmo, tá? E ele deixa... Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele deixa brilhos. Acho que aqui na... Olha só. Ele vem com mini glitters. Então, além dele deixar esse cheirinho de maçã e canela, é geladinho e ainda tem brilhos. Isso no carnaval, né, gente? A própria Globeleza, né? É muito, muito legal. Os brilhos são, obviamente, discretos. Mas o cheiro dele... Engraçado, gente. Porque ele hidrata muito. Apesar de ser uma espuma, ele deixa a pele tão aveludada e tão perfumada. Eu amei. Tanto que eu trouxe dois desse pra mim, pra guardar de backup, porque eu me apaixonei. Outras comprim... Esse daqui eu ganhei da minha irmã, que foi um Body Splash e um hidratante corporal, em tamanho, assim, travel size, com a fragrância Beautiful Day. Bem diferente das fragrâncias, assim, da maioria lá. Esse é uma fragrância bem fresquinha. Aquática, com cara de verão. Com sensação de mergulho em piscina. Nada doce. Bem fresquinha mesmo. Um floral fresco, aquático. Muito bom. Então, eu ganhei o hidratante e o Body Splash. Outra... Assim, outro delírio que eu gostaria de ter trazido muitas e muitas, mas, infelizmente, eu não tinha como trazer. São as velas. Eu comprei essa Dream. Que ela tem lavanda, tá? É maravilhoso, gente. Que vela deliciosa. Isso aqui no inverno eu vou usar muito. Eu gosto de usar velas pra aromatizar o ambiente no inverno. Então, essa vela também eu amei. O cheirinho de lavanda delicioso. O cheirinho de casa limpa. De conforto, de aconchego. Um sonho mesmo. Adorei, hein? E essas loucuras totais que, não sei se vocês conhecem, são aromatizadores elétricos de ambiente. Então, você compra esse suporte. Eu já tinha um que eu tinha ganhado faz tempo, que é esse aqui. Que, inclusive, quando tá escuro, ele acende. Esse aqui, não. Ele não acende. Ele só exala. Então, o que que acontece, gente? Existem várias fragrâncias de aromatizadores nesse formato pra você encaixar nesse aparelho e colocar na tomada. E, assim, esse daqui que eu tô usando agora no meu quarto é o Limoncelo, que tem limão siciliano. E ele tem um toque de baunilha muito delicado pro limão não ficar tão ácido. Muito gostoso. Tem o Watermelon Limonage, que é bem fresquinho. Tá? Bem... É bem gostoso também. Bem... Ele é um docinho frutal, mas muito fresco. Tá? Não incomoda. E tem também... Nossa, eu tenho tantos, gente. Eu comprei mais um aqui, que é um que é da... Daquela flor de cerejeira, tá? Esse daqui, gente. Peraí, deixa eu pôr aqui, que se não... O de flor de cerejeira, que é o Cherry Blossom Japanese, que é a flor de cerejeira. Tem outro aqui de bambu, que é bem fresquinho também. É ótimo pra depois que você limpa a casa e você deixa aquele cheirinho. Então, assim, eu sou a louca, né? E surtei, obviamente, quando eu vi esses aromatizadores de ambiente, tá, gente? Eu recomendo muito pra vocês que gostam de casa cheirosa e tiverem em viagem visitar a Bat Body Works pra provarem as diversas fragrâncias que existem desses aromatizadores elétricos. A casa fica muito, muito perfumada. E por último, o meu surto final foi dos... Então, vocês observam que a Bat Body Works tem uma linha muito grande pra casa, né? De cuidar de aromatizar o lar. Esse daqui são aromatizadores pro carro, tá? Então, assim, esse daqui é um suporte que eu comprei lá também. Olha que gracinha. Então, ele vem com esse clipezinho pra você encaixar normalmente ali onde sai a ventilação do carro. E aqui dentro dele, você coloca um sachê perfumado, que é vendido assim, olha, olha. São vários. Eu trouxe vários. Esse daqui é de... É... Mahogany. É um amadeirado. Ticute, né? É um amadeirado. Tem um flanel. Esse que tá no meu carro agora é o pomegranate. Enfim, tem várias fragrâncias maravilhosas. E você compra esses sachês e encaixa aqui, ó, no suporte. Fecha aqui. E põe no carro, tá? O carro fica tão perfumado, mas tão perfumado. Eu tenho um post no blog que eu falo dos primeiros que eu adquiri ainda há muito tempo atrás. Por incrível que parece um lava rápido entrou em contato comigo, querendo saber como é que ele fazia pra comprar isso. Que uma das garotas leu no meu blog e ela queria pro carro dela. Eu achei um barato. E realmente, por que aqui no Brasil não tem esse formato? Tem uns da Glade e tal, mas tem até esse clipezinho aqui, mas não são dessa forma, né? Eu acho que é uma excelente forma de você deixar o seu carro bonito e ao mesmo tempo cheiroso. Então, quem estiver viajando, dá uma passadinha na Bad Butter Works, tá? Que é realmente uma loja sensacional para aqueles que gostam de coisas cheirosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, essas foram as minhas comprinhas cheirosas. E na sequência, eu vou mostrar algumas comprinhas aleatórias. para que vocês também se inspirem e quando forem viajar, façam a sua listinha de compras. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.